Viver desejo só por Ti, Senhor, cumprindo sempre Teu querer Mostrando a luz ao mundo encanador e consagrando a Ti, meu Senhor Por Ti vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, o irreverente, o Teu nome venderei Viver por Ti, Senhor, honroso é, ó, faz-me andar em Teu amor Em paz, prosseguirei de fé em fé e vencerei o tentador Por Ti vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, o irreverente, o Teu nome venderei Viver desejo a Deus em retidão com as virtudes celestiais Viver por Ti, receberei o galardão e as riquezas sem ter mais